Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Guilherme e você está no canal O Cibernético, dessa vez com o teste aqui do Galaxy A50, que também já apareceu em diversos outros testes, análise, depois você dá uma conferida aí, beleza? Só que esse teste aqui é um pouco diferente, pois estamos fazendo ele em low light, baixa luz. E eu gostei bastante do resultado dessa câmera. E como vocês já podem ver aí, eu estou filmando em tempo real aqui, e depois, sem passar por nenhum editor, como já é de praxe, eu vou estar upando esse vídeo no YouTube. Eu também não estou captando o áudio com nenhum microfone externo nem nada do tipo. É a câmera dele e também o microfone dele, que dá para ver o áudio, coisa que eu achei um microfone bem interessante. Eu já falei isso, que os aparelhos da linha A, da linha S e da Samsung são realmente muito bons. Lógico que os aparelhos da linha A e S são superiores, mas o A50 é basicamente realmente o sucessor da linha A dos anos anteriores, que se você pega o A10, A20, é mais linha J do que linha A. Uma coisa também que impressiona, impressiona assim, entre aspas, é que ele possui uma câmera de 25 megapixels, resolução um pouco acima da média aí, e também abertura f2.0. Aqui a gente está gravando à noite, já a gente vai lá para fora para ver, né? Lógico que gravando assim à noite dá para vocês terem uma noção, pois esse é o mais perto possível do resultado final. O quarto aqui está uma bagunça que é uma beleza, né? Mas então, dá um tour aqui, dá para a gente estar vendo mais ou menos uma noção. Olha eu ali no espelho, igual um babaca segurando o celular. Então é isso, cara. O A50 até consegue ter algumas coisas bem satisfatórias, mas os pontos negativos ele não tem flash e nem foco, já que ele usa aquele esquema de notch semelhante ao Moto G7 e G7 Plus. Então, se você foca aqui na tela, não adianta nada. Só tem como regular aqui, iluminação e mais nada, né? É uma câmera assim, simples. Ah, é verdade. Outra coisa interessante que tem nessa câmera, que você consegue estar utilizando os Emoji AR, aqueles Emojis lá que você pode estar criando, que foi uma novidade lá na linha Galaxy S9, né? Essa aqui, como de praxe, a Samsung disponibilizou para todos os seus outros aparelhos que receberam a One UI. Então, né? A novidade já não é mais tão novidade assim. Mas, enfim. Vindo para cá, já dá para a gente ver uma noção. Olha lá a igreja. A gente não consegue ver tão nítido assim, aí ele se perde bastante no escuro. Quando a gente vem mais para cá. Aqui, literalmente, não dá para ver nada. Está voltando aqui um pouco e... Só que é realmente isso. Se você pega qualquer celular, até os mais poderosos aí, as câmeras dele, à noite, vão ser aquela coisa, né? Então, não tem muito o que dizer. Mas, sim, cara, a câmera frontal dele impressiona. Tem uma resolução muito boa. Isso também é mais uma prova de que as empresas estão focando mais nas câmeras frontais. Já faz um tempinho. Eu sempre falo isso, né? Antigamente, a câmera frontal era uma porcaria. Enquanto a câmera somente a traseira que era boa, né? Agora temos soluções muito práticas. Conseguimos, tipo, o Zenfone 6 ou alguns outros modelos aí. Você tem a mesma resolução, entre aspas, né? Como o Galaxy A50 na frontal e também na traseira, né? Então, genial. E tirando isso, para finalizar, é uma câmera sem muitas opções, como eu disse, né? Ela... Estou gravando agora aqui em Full HD a 30 fps, mas ele alcança também outras resoluções. Então, é isso, meus amigos. Comente aí embaixo. Não esquece de dar um like, né? Então, falou! E aí E aí E aí E aí